Juntamente com o 46º Batalhão da Polícia Militar, foram contemplados recebendo novas viaturas para atender a população com maior segurança e patrulhamento preventivo e ostensivo. Agradecemos o empenho do Sr. Prefeito, Deiró Moreira Marra, e a indicação da deputada Maria Clara Marra, que nos representa também na Assembleia Legislativa. O nome equipado é de segurança, garantirá melhores condições de trabalho aos nossos policiais militares e mais tranquilidade à nossa população. Patrocínio tem superado desafios na área de segurança pública e demonstrado um trabalho eficaz, ágil e com responsabilidade para com a sociedade patrocinense. Vale lembrar que há poucos meses, todo o 46º Batalhão se mobilizou com o patrulhamento escolar. Além da operação de proteção escolar, houve palestras, vídeos educativos de prevenção e fortalecimento da segurança dos alunos, criando uma rotina com o patrulhamento escolar. Diante disso, agradecemos ao comandante, ao Sr. Prefeito e à deputada Maria Clara Marra, que acreditam na educação para construir espaços de diálogo e disputa de disseminação, de formar suas cofinhas para resgatar um ambiente de paz nas escolas. Muito obrigada.